O Estado angolano recuperou no território nacional e no estrangeiro cerca de 6 mil milhões de dólares americanos. No âmbito do processo de recuperação de ativos, revelou esta terça-feira à Procuradora-Geral da República Adjunta, Inocência Pinto. A magistrada do Ministério Público, que falava no workshop sobre confisco e a administração de ativos confiscados, organizado no âmbito do projeto Apoiar o Fornecimento do Sistema Nacional de Confisco de Ativos. O Estado angolano criou um conjunto de medidas de combate à criminalidade organizada econômico-financeira transnacional, incidindo sobre a recolha de prova, a quebra de sigilo profissional e a perda de bens a favor do Estado, tendo para o efeito e, em consequência, sido recuperados em Angola e no estrangeiro cerca de 6 mil milhões de dólares americanos em dinheiro e, apreendidos cerca de 21 mil milhões de dólares americanos, 10 dos quais no exterior do país. Os resultados alcançados podem ser considerados positivos e constituem uma alavanca no sentido da continuidade das ações que visam prevenir e reprimir as más práticas na gestão do erário. O processo de recuperação de ativos coloca-nos a todos um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Para si, o grande desafio é encontrar as boas práticas na administração de ativos confiscados sob pena de se degradarem, criando, em caso de necessidade, uma stack force ou uma estrutura de gestão específica vocacionada para a valorização dos ativos. Essa estrutura de gestão, sustentou, poderia ser acompanhada por uma comissão de auditoria e por membros da sociedade civil que se encarregariam de velar pelas boas práticas contabilísticas e de defesa do interesse comum.